Música Olá, boa tarde. O Câmara Repórter, primeira edição, dessa segunda-feira, 1º de abril, está no ar. E a gente começa falando sobre a interdição da BR-304. Com a forte chuva que caiu ontem em grande parte do estado, o Rio Salgado transbordou, deixando a BR-304 totalmente interditada na altura de lajes. Algumas pessoas ficaram ilhadas. A rodovia é a principal via de ligação entre Natal e Mossoró. Hugo Fernandes tem as últimas informações sobre a situação na região. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, em nota emitida nesta segunda, a BR-304 segue totalmente interditada entre os quilômetros 204 e 206, sem previsão de liberação por conta do transbordamento dos rios e da queda da ponte em lajes. Em Apodi, na BR-405, o quilômetro 86 foi interditada em uma faixa no sentido Apodi-Mossoró devido a uma erosão na base da pista por conta do rompimento de uma sud. Por lá, o fluxo está lento no local, mas flui nos dois sentidos. A Secretaria de Segurança Pública daqui do estado divulgou as seguintes opções de rota para quem trafega pelo local. Para quem trafega pela BR-304, a recomendação é acessar a RN-233 até chegar à BR-226 em Triunfo Potiguar, mantendo-se na BR-226 até Natal. Pela BR-110, a recomendação é passar por Upanema e Campo Grande para acessar a BR-226, chegando a Triunfo Potiguar e seguindo via Jucurutu com Rás Novos até Natal. O Tenite informou que uma equipe técnica foi ao local para avaliar os danos causados pelas fortes chuvas e também verificar as condições de trafegabilidade da rodovia. Segundo o órgão, é necessário que a chuva cesse para que uma vistoria mais profunda seja realizada. Com a queda da ponte do Rio Salgado, algumas linhas de ônibus intermunicipais tiveram as viagens suspensas. A Associação das Empresas de Transporte Intermunicipais de Passageiros informou que as cidades de Mossoró, Angicos, Santana dos Matos, Paraú, Areia Branca, Assu, Apodi e Messias Tagino estão sem ser atendidas pelo transporte. Segundo a Transpasse, ainda não há previsão para o retorno das operações. E as chuvas devem continuar. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu dois alertas de chuvas intensas para todas as cidades do Rio Grande do Norte. Os alertas valem até as 10 horas desta terça-feira, dia 2 de abril. E além das fortes chuvas, segundo o IMET, há chances de ventos intensos que podem aumentar os riscos de corte de energia elétrica, queda de galhos, alagamentos e também descargas elétricas. A governadora Fátima Bezerra utilizou as redes sociais para detalhar as ações que estão sendo realizadas no município de Lages e região atingida pelas chuvas. Desde ontem, ao saber da interdição da B304, determinei que o Gabinete de Gestão Integrada e o Comitê Permanente de Acompanhamento das Chuvas entrassem em ação para cuidar e garantir proteção da nossa população. Mantive em contato permanente com o prefeito de Lages, Felipe Menezes, prestando todo o apoio necessário e continuaremos trabalhando em conjunto. Corpo de Bombeiros Acionado, em apoio ao PRF, removeu as pessoas e todos os veículos das áreas ilhadas que seguiram o fluxo por rotas alternativas. Além disso, o Grupo de Salvamento Aquático resgatou, com o auxílio de quatro civis, os nove jovens que ficaram ilhados em uma rocha lá no leito do Rio Saudado. Já agora pela manhã, as equipes do DEL e da Defesa Civil já estão em deslocamento para Lages para trabalhar em conjunto com o DELITE e Corpo de Bombeiros. Assim como também, determinei que uma equipe da SEMAR irá percorrer açudes e reservatórios para monitorar a situação de cada um. Não mediremos esforços para garantir a segurança e o bem-estar do nosso povo. 11 pessoas, sendo três crianças que estavam ilhadas em uma fazenda da zona rural no município de Santa Cruz, foram resgatadas pelo helicóptero da Polícia Rodoviária Federal. O resgate aconteceu na manhã desta segunda-feira. E aqui em Natal, o rompimento de uma adutora da CAERN provocou a interdição do trânsito na Avenida Prudente de Moraes, próximo ao Arena das Dunas, no sentido Centro Candelária. A CAERN está trabalhando na manutenção da rede de abastecimento na Avenida Prudente de Moraes. E a previsão da companhia, a depender das condições climáticas, é concluir o serviço durante a noite desta segunda-feira. Na sequência, será iniciada a recomposição da via, serviço que deve ser realizado durante a madrugada, com estimativa de conclusão até amanhã desta terça-feira, dia 2. Devido ao serviço, o fornecimento de água está suspenso para Nova Descoberta, Morro Branco, Bom Pastor, Nazaré, Disser Rosado, Alecrim, Quintas, Bairro Nordeste, Lagoa Nova e Lagoa Seca. Durante a interdição, o trânsito está sendo desviado pela Avenida Jerônimo Câmara e Jaguarari. E daqui a pouco você confere as notícias do Legislativo. Não saia daí! Câmara Repórter, primeira edição, volta em instantes. Participe da segunda Copiclima do RN, de 11 a 13 de abril, no auditório da Reitoria da UFRN em Natal. Inscrições gratuitas com direito a certificado pelo site copiclima RN.com.br E o Câmara Repórter está de volta agora com as notícias do Legislativo. A Comissão em Defesa das Pessoas com Deficiência foi marcada por debates acerca de políticas públicas voltadas para pessoas com autismo. Na Comissão em Defesa das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida, os vereadores designaram projetos para a relatoria e debateram ações alusivas ao Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. O Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo é celebrado anualmente no dia 2 de abril. A data foi criada em 2007 pela Organização das Nações Unidas com o intuito de promover informações sobre o TEA e os direitos desta parcela da população. Amanhã, aqui nessa casa, vai ter uma sessão solene para homenagear as pessoas com autismo, todos os profissionais que lidam diariamente com a pessoa com autismo. Aqui também vai ter mães, pais atípicos e isso é muito importante para a nossa comissão e dar sempre visibilidade, dar vez, dar voz às pessoas com autismo. E hoje à tarde vai ter lá no shopping do Midway, vai ter uma blitz para a conscientização do Dia Internacional das Pessoas com Autismo. E no domingo agora vai ter uma caminhada para as pessoas com autismo também. Para o vereador Técio Tinoco, o centro especializado em reabilitação necessita de neuropediatras e outros profissionais para atender melhor as pessoas com deficiência. Nos últimos anos deu uma pequena melhorada, a gente tem muita coisa que melhorar ainda, tanto pela parte do executivo municipal e pelo executivo estadual, principalmente do estado que antigamente, lá no antigo CRI, que hoje chama CERC, que é o Centro Especializado de Reabilitação, que é o CERC 4, e a gente precisa de mais profissionais para lidar, tanto com a pessoa com deficiência de modo geral, em relação às pessoas com autismo, em relação à falta de médicos como neuropediatra, que em Natal temos muito pouco e o caso do número de pessoas com autismo aumenta diariamente. Então a gente precisa que o poder público chegue mais junto, que o poder público coloque na Zona Norte Natal um centro especializado em reabilitação, que infelizmente não existe. Hoje temos lá quase 400 mil pessoas e não tem nenhum centro especializado em reabilitação. Então a gente precisa ter esse olhar mais inclusivo e um olhar diferenciado para as pessoas com deficiência. A vereadora Júlia Arruda destacou a inauguração de uma sala especial na Central do Cidadão da Zona Sul para receber as pessoas com autismo. Nas vésperas do dia 2 de abril, que é o dia de conscientização do transtorno do espectro autista, o governo do estado inaugura a primeira central acolhe, que o nome já diz propriamente, o intuito dessa central, que é de acolher as pessoas com deficiência, especificamente as pessoas do transtorno do espectro autista, uma vez que a iluminação, a acústica, tudo está realmente preparado para acolher aquelas pessoas e evitar que passe por alguns tipos de transtornos ou situações que realmente os deixam desconfortáveis. A procura pela vacina da dengue está abaixo do esperado, nas unidades básicas de saúde do Rio Grande do Norte. Tassila Costa tem mais informações. A procura pela vacina da dengue destinada ao público de 10 a 14 anos está muito abaixo do esperado em todo o estado. Na capital potiguar, na manhã desta segunda-feira, tanto na UBS São João quanto na USF Brasília Teimosa, não houve procura. De acordo com a chefe do núcleo de agravos imunossuprimíveis da Secretaria Municipal de Saúde, Verusca Ramos, em mais de 30 dias do início dessa fase da campanha, apenas 20% do público-alvo está vacinado com a primeira dose. Chegamos a 9.312 feitas até o momento de 46 mil, então assim, falta bastante. A gente está aguardando o retorno do próprio ministério, a gente entrou em contato com eles para pedir autorização e ver o que é que eles vão nos ajudar, se vai haver ampliação dessa faixa etária, se eles autorizam que a gente leve pelo menos essa vacina para as escolas. Essa semana a gente fez reunião já com a Secretaria Municipal de Educação, a semana passada, essa semana vai ser com a Secretaria Municipal Estadual de Educação, para que a gente trabalhe campanhas educativas sobre vacinação, inclusive sobre a vacina da dengue, para ver se as crianças levam esse recado da escola para casa, para ver se a gente consegue ter essa conscientização dos pais. Ferusca Ramos reforçou a importância do imunizante para o público de 10 a 14 anos. É uma faixa etária que está muito susceptível, é uma faixa etária que não apresenta sintomas até a doença estar agravada, então isso nos preocupa porque termina por sobrecarregar o sistema de saúde e o risco também de óbitos pela doença da dengue. Então a gente fica esse apelo para que os pais acreditem na vacina, levem seus filhos para vacinar, enquanto isso a gente aguarda resolução pelo próprio Ministério, para ver se a gente vai poder tirar essas vacinas de dentro das unidades. A vacina é aplicada em duas doses, a baixa procura preocupa a Secretaria de Saúde, principalmente porque o primeiro lote da vacina vence em 30 de abril. Uma das estratégias do Ministério da Saúde para ampliar a vacinação no Rio Grande do Norte é a distribuição do imunizante para mais 10 municípios, passando assim de 19 municípios beneficiados para 29. Se caso chegue ao prazo de vencimento, existe a possibilidade do Ministério substituir essas vacinas por outras? Ele vai ter que substituir, porque esse primeiro lote, todo ele, do Brasil inteiro, vem esse dia 31 agora desse mês, aliás, dia 30 de abril, né? Todos. Então para a segunda remessa, que vai exatamente pegar as D2 de quem tomou a primeira e D1 de quem ainda vai se vacinar, tem que ser com o prazo mais estendido, que é o segundo lote de remessas a ser distribuídas. Atenção motoristas! O prazo para a renovação do exame toxicológico termina em 30 de abril. Para os motoristas, com habilitação com vencimento, entre janeiro e junho, o prazo para a renovação do exame encerrou neste domingo, dia 31 de março. A repórter Tassila Costa tem mais informações. A falta do exame toxicológico é considerada infração gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro, com penalidade de multa de 1.467,35 e 7 pontos na CNH. O exame precisa ser feito em laboratório credenciado. A Secretaria Nacional de Trânsito alerta aos condutores das categorias C, D e E que o cometimento de infração pelo descumprimento do prazo estabelecido será verificado diretamente pelos sistemas eletrônicos dos DETRANS estaduais e do Distrito Federal. Isso significa que após o 30º dia do vencimento do exame, o condutor pode ser multado. Para verificar se o exame toxicológico está em dia, acesse a área do condutor, na CDT. Clique no botão Exame Toxicológico, verifique se o prazo para a realização está vencido e, em caso positivo, busque um dos laboratórios credenciados e faça a coleta para a realização do exame. Pelo escalonamento definido pela Senatran, os condutores das categorias C, D e E com a CNH vencendo, entre julho e dezembro, tem até 30 de abril para fazer um exame toxicológico. As multas para esse grupo passarão a ser aplicadas a partir de 31 de maio. E em comemoração aos 120 anos de história, o Teatro Alberto Maranhão está promovendo uma vasta programação cultural gratuita. O repórter Hugo Fernandes tem os detalhes. Entramos no mês de abril e a programação alusiva aos 120 anos do Teatro Alberto Maranhão segue recheada. Nos dias 4, 5 e 6 haverá a estreia nacional do espetáculo Clenildes e Clenores, estrelada por nada mais nada menos do que Titina Medeiros. No dia 7, o público tem a oportunidade de curtir o Teatro Mágico, Voz e Violão, conduzido por Fernando Anitelli. Já no dia 9, será exibido o documentário Reiso, com direção artística de Júlio Castro. Nos dias 11, 12, 13 e 14, o TAM cedia o primeiro festival nacional de dança de Natal. No dia 15, será realizado o tradicional prêmio Hangar. Até o final do mês, ainda tem o espetáculo Chico Beethoven e o Choro do Elefante, a apresentação da Orquestra Sinfônica aqui do Estado, e fechando a programação de abril, no dia 30, o espetáculo Movidos pela Dança. E a gente fica por aqui, mais notícias, hoje à noite, no Câmara Repórter 2ª edição, ou agora mesmo no nosso portal, camaramunicipaldenatal.com.br. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho